Bora falar de futebol, bora falar do Renan, zagueiro canhoto do Palmeiras de 18 anos, que tem impressionado demais. Será que o Verdão achou o Gustavo Comes brasileiro? Bora falar de futebol, eu abri com essa brincadeira e eu quero que você se inscreva no canal, aliás, se você ainda não é inscrito. Já passamos 27 mil inscritos no canal do Fragoso, que delícia, que alegria é você. Deixa muito contente com isso, você que é inscrito, você que está chegando, se inscreva, deixa o seu like que é importante para o vídeo e deixa o seu comentário no final do vídeo, hein? Será que o Palmeiras achou o Gomes brasileiro? Enfim, a brincadeira, muito por conta da canhota, né? É tão difícil achar zagueiro canhoto no futebol brasileiro e eu fiz uma pesquisa rápida em relação aos números dos zagueiros canhotos no último campeonato brasileiro para entender se de fato isso é uma lenda, se isso é algo que realmente a galera só pega no pé, enfim. Não, de fato é complicado. Então, antes de falar do Renan, eu vou trazer uma lista rápida aqui. Veja só os melhores zagueiros, os mais consolidados, canhotos no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro do ano passado. O Atlético Mineiro tinha um canhoto que não saía do time, o nome dele é Júnior Alonso. Ele é brasileiro? Não! Ele é paraguaio e ele, aliás, é companheiro do Gustavo Gomes. E onde ele estava? Ele estava no Boca Juniors. O Atlético Mineiro teve de buscar de um time grande um zagueiro canhoto. Veja o Internacional, que tem um zagueiro canhoto também, que é um dos melhores do futebol da América do Sul. E ele é brasileiro? Não! É o Victor Cuesta, argentino. Jogador absolutamente consolidado. Canhoto também. Veja, mais um que não é brasileiro. E o rival do Internacional Grêmio também tem um canhoto. Aliás, um canhoto fantástico. Fez dupla com o Jeromel, aliás, faz dupla com o Jeromel há muito tempo. Jogador que ganhou tudo ao lado do Jeromel. O nome dele é Walter Kahneman, argentino. Veja só. Então, veja como há uma dificuldade. E os zagueiros canhotos nem brasileiros são. O Flamengo foi buscar um zagueiro canhoto no futebol brasileiro, que se destacou muito, que foi o Léo Pereira. Se destacou no Atlético Paranaense. E veja, não conseguiu se firmar. A oscilação pegou o Léo Pereira, que virou reserva. E a torcida do Flamengo não quer virar o Léo Pereira nem pintado de ouro. Veja o Palmeiras. O Palmeiras foi contratar o Nico Freire há um tempo atrás. Foi buscar o Vitor Hugo no América Mineiro. E fez uma grande dupla de zaga com o Jair Mina. Depois que o Vitor Hugo saiu, assim como o Mina, rolou ali aquela dúvida. Poxa, será que vai conseguir achar um canhoto? O Palmeiras que recentemente foi buscar o Alan Pereur também para ter um outro canhoto. Numa saída de três, porque só tinha o Gomes. E aí ficam as dúvidas, né? Poxa, mas as buscas por um canhoto. Veja o Corinthians. O Corinthians, quando foi utilizar um zagueiro canhoto, teve de recorrer ao Danilo Avelar. Que é lateral de origem. E aceitou, topou a ideia. Vou para a zaga, porque queria um canhoto. A ausência de brasileiros canhotos, firmes, consolidados, é algo muito interessante, muito curioso que eu pude perceber em uma pesquisa rápida. E o Renan parece estar chegando no Palmeiras para suprir essa lacuna. Ainda tem 18 anos, é muito novo. Mas dá algumas pistas de que sim, está se tornando um zagueiro seguro e que pode se consolidar. Claro, o Leão Pereira passou uma temporada muito bem. O Renan está só no começo. Mas são as pistas. Bola de cristal ninguém tem. Mas dá para identificar o potencial. Veja só. O Renan, que tem 12 jogos nessa temporada, ele tem 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Brasileiro, ó. Pelo Campeonato Paulista. E 4 jogos pela Libertadores da América. São poucos jogos, é uma amostragem pequena, é. Mas desses 12 jogos, há 6 desafios muito grandes. Não só 6, tem um sétimo que dá para colocar um asterisco. Mas 6 desafios muito grandes. Eu anotei aqui, 2 jogos contra o Corinthians. 18 anos de idade. O Renan entrando para assumir essa responsabilidade. Foi bem nos 2 jogos contra o Corinthians. Quer mais 2 jogos difíceis contra o Independiente Del Valle? Ou Del Valle, como queira. A galera que nos comentários brincou. Também pegou essa responsabilidade, colocou embaixo do braço e foi muito bem. Vamos colocar mais jogos nessa busca. Defensa e Justiça pela Copa Libertadores da América. Mais um jogo complicado, que ele entrou e deu conta do recado. Mais um jogo difícil pelo Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino. Inegavelmente um jogo mais complicado também. É um time de Série A, mata-mata de Paulistão. Ele foi lá e deu conta do recado. Então veja só. 6 partidas verdadeiramente complicadas, difíceis, que ele conseguiu dar conta do recado. Então, inegavelmente, esse período de transição para o profissional, ele já tem 11 jogos no profissional do ano passado, é verdade, mas ele segue no período de transição, ainda não tem 30 jogos. É um jogador que vai se mostrando firme e que não sente a pressão de um mata-mata, não sente a pressão de um jogo de Libertadores, não sente a pressão de um jogo difícil. Por isso, o sétimo jogo com asterisco é o jogo contra o Universitário. É um zagueiro de 18 anos entrando numa partida muito complicada, onde o Palmeiras tinha um 2x0, tinha um jogo controlado, perde um zagueiro, fica com um jogador a menos, ele entra no jogo e acaba fazendo o gol da vitória do Palmeiras. Então, além da estrela, evidentemente, a cabeçada muito forte, o bonito gol, ele também assumiu uma responsabilidade, ele também ganhou uma maturidade com esse jogo, assim como vem ganhando com as outras partidas. Então, é um jogador que mostra, pelas características que apresenta, pela regularidade que tem, que sim, pode ser um canhoto de muito sucesso no futebol, um canhoto brasileiro zagueiro. Ainda tem o plus de jogar pela lateral esquerda e também por isso, assim como o Alan Pereuro, por exemplo, atua bem no 3-5-2, porque quando você consegue ter a tranquilidade de entender como funciona a lateral esquerda, você atua no esquema de 3 zagueiros bem, porque com o esquema de 3 zagueiros você tem um jogador centralizado, os 2 zagueiros abrem bastante, jogam praticamente como laterais no 4-4-2, vamos dizer assim, bem de forma crua no desenho, muito abertos. Os laterais ficam muito abertos no 4-4-2 com 2 zagueiros centralizados, 4-4-2, 4-3-3, enfim, no esquema com 4 jogadores. E o Renan, ele aparece muito bem no 3-5-2, porque está à vontade para ficar ali pertinho da linha de lateral. Então, é um jogador muito interessante. Veja só, há números parecidos também, o Gustavo Gomes tem ali uma média de desarmes parecida com a do Renan. O Renan tem uma média impressionante, esse é um detalhe legal, de 70% dos duelos ganhos, tanto na bola aérea quanto pelo chão no Campeonato Paulista. É um número gigantesco, é um número fantástico, é uma média muito grande. Veja só, o Gustavo Gomes, por exemplo, no Campeonato Paulista, ele tem uma média de 86% de duelos ganhos pelo chão e 43% em duelos ganhos pelo alto. A média é de 62%, a média do Renan é de 70%. Pô, Fragoso, mas peraí, calma, não vamos fazer comparações. Eu estou fazendo comparações não para falar, claro, a brincadeira é válida, Novo Gomes, mas para falar que os jogadores, eles estão com médias parecidas porque estão jogando bem, estão jogando bem juntos. O Renan hoje não joga na mesma posição do Gomes do ano passado. O Gomes do ano passado muitas vezes aparecia em dupla, num esquema com quatro homens na linha de trás. O Renan aparece num esquema de trio, são três homens na linha de trás com cinco quando se defende. O esquema do ano passado tinha quatro às vezes cinco. Então, são esquemas diferentes. E o Renan agora é companheiro do Gomes, o Gomes recebe bolas que vêm pelo meio, o Renan já recebe ataques que vêm pelo lado, são posições diferentes, mas os números são muito bons, os números são muito positivos. Isso significa que o Renan está pronto? Não. Dezoito anos ele ainda vai oscilar. Fatalmente ele ainda vai oscilar, ele ainda vai encontrar dificuldades, ele ainda vai ter de lidar com falhas, e nessas falhas ele vai ter de crescer, vai ter de superar críticas, vai ter de superar sustos, vai ter de superar fracassos, tristezas. É natural, ele é um ser humano, ele ainda é um jogador de dezoito anos. Mas ele mostra nesse período, com o time encaixado, com o esquema funcionando, que tem muita maturidade e muita técnica, muita visão tática. Jogador que sabe sair com a bola, jogador que arrisca alguns lançamentos, nem tanto, não é muito a dele nesse momento, mas é um jogador que antecipa muito bem e que lida muito bem também com a questão da dupla. Quando ele junta com o Vitor Luiz ou quando ele junta com o Matias Vinha para impedir um ataque em dobra de lateral e ponta do adversário, ele consegue fazer essa mecânica muito bem, ele se entende com os dois muito bem. Os buracos não aparecem, ele consegue ocupar espaços junto com os dois, de forma inteligente. Então, é um jogador que chama muito a minha atenção. É o novo Gomes? Não sei. Mas olhando para o mapa de calor, e eu vou colocar na tela aí, o mapa de calor do Gomes, por exemplo, jogando no ano passado como um jogador que, claro, tem que ocupar muito mais espaço, porque a linha de 4 não é de 3 no ano passado. E aí o mapa de calor dele é bem amplo, onde ele fica ali do lado esquerdo, fazendo muitas coberturas no lateral e também avançando um pouco mais, e por isso é tão grande. Mas veja que o Renan também tem um lado esquerdo bem interessante. A questão é que é diferente o posicionamento. Então você vai ver o Renan muito mais colado no mapa de calor, na parte intensa, na cor intensa, na linha de lateral do que o Gomes no ano passado, que jogava num esquema diferente. Agora o Gomes joga mais centralizado. Mas são características parecidas e agora eles estão juntos, um agregando muito ao outro, porque agora o Gomes joga centralizado, o Renan joga pela lateral esquerda e pela direita joga o Luan. Como eu disse, é um mercado difícil, zagueiro canhoto deu para perceber que no Brasil é complicado de achar, e além de tudo o Renan é muito jovem, mas promete demais, tem mostrado muita bola em jogos tranquilos e em jogos difíceis também. E aí, o Renan é o novo Gomes, mas agora brasileiro? Deixa no comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. E também, claro, quero o seu like no vídeo, é muito importante para o canal, assim como eu também quero que você se inscreva no canal e, se possível, seja membro. Eu vou ficar muito, muito, muito contente. Beleza? Bora falar de futebol. E aí, o Renan é o novo Gomes.